E aí pessoal de YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Asus Zenfone 10 e é a formatação do aparelho. Bom, três etapas. Primeira etapa você faz aí, você faz o backup dos seus contatos no seu chip ou nas nuvens, né? Fotos, vídeos e músicas no computador ou nas nuvens também, certo? Feito isso, a gente vai tirar a gaveta aqui, né? Eu geralmente tiro a gaveta, ele não tem entrada para cartão, somente para chip, né? Então eu tiro os chips de operadora. Feito isso, pessoal, essa primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é a remoção das contas do aparelho, que não é obrigatório, nem a primeira e a segunda etapa. Eu venho aqui em senhas e contas e retiro todas as contas que tem no aparelho. Não precisa, tá gente? Mas eu gosto de fazer isso. A próxima etapa, qual que é? É a formatação do aparelho em si. Você vem em configurações, você vem aqui em sistema. Na parte de sistema, a gente vem aqui em redefinir opções e temos aqui limpar todos os dados, redefinir para a configuração original, certo? Então aqui, você vai tirar tudo que está no seu aparelho e vai restaurar o Android que já está nele. No caso, o Android chegou aqui para mim. No caso aqui, o aparelho chegou com o Android 13, eu atualizei ele para o 14. Se eu fizer isso, ele volta para o 13? Não, ele permanece no 14. Se ele já tiver, por exemplo, se ele, caso ele já tenha uma atualização de segurança no Android 14, né? E eu faço essa redefinição aqui, eu não vou precisar baixar novamente, eu não vou precisar baixar novamente a atualização de segurança. Ele já irá restaurar em cima da última atualização de segurança em que estiver o aparelho. Você vem aqui em limpar todos os dados. Caso tenha alguma senha, ele vai pedir para você. Isso aí é para questão de segurança. E limpar todos os dados. Agora, ele vai fazer a redefinição do aparelho. Em quais situações que eu devo fazer essa redefinição ou formatação do aparelho? Caso você tenha clicado naquele link malicioso que esteja tentando roubar o seu Pix, isso aqui seria bom. Atualização do Android, por exemplo, do 13 para o 14, que eu fiz aqui. Se ele estiver apresentando aí alguns travamentos, engasgos, ou até mesmo consumindo um pouco mais de bateria em relação ao normal, Seria bacana você fazer uma formatação do aparelho? Seria, pode ser que resolva ou não. Se você vendeu o aparelho, seria ideal você fazer esse processo de formatação para que o futuro dono não tenha acesso às suas informações. Certo, gente? Então, é nesses casos que seria legal, interessante você fazer a formatação do seu aparelho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, o seu joinha, não deixe de se inscrever no canal. E tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho